Boa noite meus amores, não sei que horas que é aí no estado onde vocês vão estar vendo o vídeo Espero que vocês estejam tudo bem, eu estou bem graças a Deus Hoje eu vou preparar uma receita maravilhosa, é uma delícia Um mousse de morango, então eu vou começar aqui fazendo mousse Aí vou vir depois com a geleia para vocês verem fazendo Aqui no liquidificador eu vou colocar uma lata de leite condensado Não sei se está dando para ver que hoje eu estou filmando à noite Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite 200 ml de leite Aqui eu botei 4 colheres de leite em pote sorvido na água e deu 200 ml de leite Aí aqui meus amores, deixa eu explicar para vocês direitinho Aqui tem uma gelatina incolor e mais uma colher dessa daqui cheia Para esse mousse não ficar aquele mousse muito molendo Aí eu vou dissolver agora no micro-ondas para jogar aqui dentro Lembrando, eu coloquei para desidratar a gelatina 6 colheres de água bem cheia Tá bom? Aí está aqui ela já dissolvida que eu coloquei no micro-ondas Pode dissolver no fogo também, no banho marinho Aí aqui eu tenho, ó Eu vou usar dois envelopes de suco de morango Se quiserem usar outro sabor, diferente também pode usar Eu vou usar dois, que é para ficar com bastante sabor Ficou maravilhoso esse mousse, fica muito bom Eu estou com o cabelo assim, solto, porque eu passei tônico, tá pessoal? Eu passo tônico capilar caseiro, mas é por isso que está assim Aí agora eu vou bater Até ficar, eu gosto de bater bastante Bate bastante para ficar bem cremoso Depois de bater bastante, ela fica bem cremosa, ó É cremosa mesmo, esse mousse fica muito bom Aí agora eu vou vir com os morangos aqui, ó Um pouquinho de morango, lavadinho e cortado Aí eu vou bater rapidinho aqui agora Deixa eu dar uma mexidinha aqui Pronto, só assim E está prontinho o mousse, viu? Como é rapidinho Rapidinho faz um mousse de morango Também aqui é difícil de tirar ela Aqui eu já estou com a minha famosa forma Ela está com o, passei o óleo nela Como eu já expliquei nos outros vídeos Para não agarrar Aí eu venho aqui E jogo o mousse aqui Olha, fica bem cremoso, olha Aqui vai ficar os pedaços de morango E esse fica pronto rapidinho Porque ele é bem cremoso Aí feito isso, meus amores A gente vai pegar e colocar na geladeira Eu vou colocar na parte do congelador No congelador, mas não é frizz não Congelador Que não congela muito Ok? Agora, meus amores Eu vou lavar aqui os morangos, ó Eu comprei que estava na promoção Estava baratinho desde o ano novo Que eu estava com vontade de comer esse mousse Eu comprei, ó Estão bem bonitos, fresquinhos Vou lavar eles bem lavadinhos E cortar para preparar a calda Aí eu vou lavar e volto com vocês Bem, meus amores Eu lavei eles todinho, ó Aqui tem duas caixas e meio Eu vou colocar só duas caixas Vou deixar uns inteiros Aí eu vou picar aqui nessa panela Para preparar Vou picar eles assim Só assim no meio Porque é eles bem Um pouquinho grandinho Vou picar eles todos assim no meio Ainda bem que refrescou um pouquinho Estava muito calor Hoje, refrescou um pouco Vou picar eles todinho E já volto com vocês Bem, meus amores Olha, tem bastante morango Aí agora Eu vou colocar um copo Desse aqui grande de açúcar E vou vir com um pacote de suco de morango Esse aqui é suco Aí eu estejo tudo aqui Colocou açúcar O suco A gente vai vir com um copo Desse daqui de água E pronto Agora é só colocar no fogo E deixar a calda Ficar prontinha Tá bom, meus amores? Quando estiver prontinha Eu venho para mostrar para vocês Pelo cotecauda que vocês for fazerem Meus amores Vocês podem colocar Um pacotinho de suco Porque o sabor fica surpreendente Fica muito gostoso Se for fazer de uva Coloca um suco de uva na calda Para fazer a calda Se for fazer de maracujá Coloca um suco de maracujá De limão Coloca um suco de limão Fica muito gostoso Ok? Fica muito bom Agora eu vou lavar a louça todinha Para deixar tudo limpinho Porque eu gosto de deitar na cama Mas deixar tudo limpo Ainda vou dobrar a roupa Vou fazer uma opção de coisa Antes de dormir Façam sempre numa panela grande Porque isso aqui entorna E no fogo Depois que ferver No fogo bem baixinho Tá pessoal? Porque senão faz uma lambança No fogão da nada Deixa eu tentar focar aqui Para vocês verem Olha como é que a calda já tá Tá vendo? Ela ficou assim Já está ótima Vou deixar mais um pouquinho só Mais um tiquinho só Que eu vou deixar E vou desligar Que o fogo tá bem baixinho Pronto meus amores Ficou pronto Olha Olha que lindo Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem Olha só que calda linda Por isso que eu falo A importância de colocar o suco Dá uma diferença danada Isso aqui para enfeitar um bolo Botar por cima de uma cobertura De um Sei lá De qualquer coisa Assim de doce De outro doce Assim fica muito bom Olha que coisa linda Olha Aí fica esse ponto assim Tá bom? Agora vou deixar esfriar um pouquinho E levar para a geladeira Bem meus amores Depois de três horas Está pronto o nosso mousse Agora eu vou fazer aquele esquema Na beiradinha aqui dele Para a gente virar Esse eu passei mais óleo Vamos ver se vai soltar mais rápido Eu vou fazer assim Para virar para vocês verem Vamos ver Depois que eu soltei bem As beiradinhas dele Ai, ai, ai Vamos ver Vamos ver Resolvi virar nesse outro prato aqui Que fica mais fácil Olha Que maravilha de mousse Viu? Tem que ter paciência Que se for uma pessoa que for nervosa For fazer de qualquer jeito O negócio não dá certo não Eu chego a suar Pensando que não vai dar certo E olha essa cauda como tá linda Oh meu Deus Agora vou colocar aqui a cauda Pra vocês verem Que maravilha Então meus amores Esse é o resultado final Dessa linda sobremesa Que eu fiz hoje Mousse de morango Maravilhoso Eu vou cortar um pedaço Que eu tô louca pra comer Pra comer com vocês Olha que coisa linda Ficou muito lindo Olha gente Olha que coisa mais linda Adorei Agora vou cortar um pedacinho Pra comer com vocês Agora meus amores Vou cortar um pedaço Para me comer E ver como ficou Essa coisa linda Ai que fofurra Dá até pena de comer Olha Olha a consistência disso Aí bota os moranguinhos A caldinha Pega a caldinha Que tá aqui no meio E vamos lá Tem um pão Que eu tava doido Pra comer isso aqui Ó Por isso que eu falo de De bater bastante ele Que aí ele fica assim Ó Com esses furinhos Não sei se dá pra ver Ó Fica com bastante furinho Aí fica bem Que ele fica É como se estivesse comendo Um suspiro Fica muito bom Uma delícia Faça aí na casa de vocês E depois me falam Pra ver como é que ficou Façam direitinho Vê o vídeo Aí vê de novo Qualquer coisa Manda No comentário Que eu explico de novo Tá bom meus amores Espero que vocês tenham gostado De um vídeo Que Deus abençoe a todos Que a paz do Senhor Esteja com todos Tenham uma boa noite E Vou me despedir Que daqui a pouco Eu vou terminar de fazer as coisas Tomar um belo de um banho E descansar em nome de Jesus Que amanhã é sexta-feira E amanhã Tem mais luta Por aí Tá ok pessoal? Eu não tenho aparecido muito Pessoal Eu vou confessar Porque eu estou com vergonha Da minha aparência Porque meus dentes Estão caindo todos Aí eu estou com vergonha Porque eu quase não estou fazendo um vídeo Assim falando Para vocês ficarem vendo Tá bom pessoal? É por isso Por isso Mas a idade vai chegando Cai tudo Cai dente Cai peito Cai bunda Cai tudo Não tem jeito não A idade quando chega Não tem jeito Então É isso pessoal Beijo No coração E kiss kiss Bye bye Pena que não tem como Vocês comerem um pedacinho comigo Tá muito bom Beijo Oi pessoal Só para lembrar Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixe o seu like Deixe o seu comentário E continue dando força Para que ela possa Continuar fazendo os vídeos Tá bom? Kiss kiss Bye bye